Depois de ser expulsa do seu antigo colégio por jogar um monte de piranhas dentro de uma piscina cheia de gente A aluna problemática é transferida para a escola Nevermore Uma escola bem diferente, com um monte de alunos com poderes sobrenaturais habilidades diferentes e por que não até monstros Porém nessa escola, após acontecer um assassinato, as coisas começam a ficar mais misteriosas E a nossa protagonista quer ir atrás pra saber o que que tá acontecendo ali Com personagens que a gente já conhece da antiga Nos dando uma certa nostalgia, tendo uma combinação gótica Trama sombria, mas com humor junto Não é à toa que temos aqui como diretor o próprio Tim Burton Vandinha, nova série spin-off de Família Adams Já tá disponível na Netflix E hoje eu vim dar aqui minhas primeiras impressões Se vale a pena tu começar a assistir mais um seriado, mais uma série aí pra tua lista E se Vandinha é uma série que vale a pena tu começar a assistir Vamos lá? Só que antes de qualquer coisa, muito prazer Meu nome é Luiz, seja muito bem-vindo ao canal Influencine Aproveita e já se inscreve aqui no canal Deixa aquele like pra esse vídeo alcançar mais pessoas Clica no sininho pra ativar as notificações aqui do canal Pra tu sempre receber os meus próximos vídeos aqui E se tu quiser ajudar o canal ainda mais Seja membro aqui do canal também Onde os membros ganham benefícios aqui Referente ao nosso conteúdo Bom, vamos falar rapidinho aqui agora de Vandinha Sem as minhas conversas, vamos lá Te digo que Vandinha tá me perdendo bastante Ele tem aquele esquema de uma fantasia com uma comédia sombria Não é algo infantil, mas também não é algo muito adulto Mas ele consegue se dividir bem ali entre o gênero Consegue nos entregar uma Vandinha bem parecida com a Vandinha da antiga Que era interpretada pela Cristina Rich E a Vandinha de agora da Netflix é feita pela Jenna Ortega Que eu te admito que nos primeiros filmes que eu vi ela Não dei muita importância pra ela Mas depois de um tempo ela foi se destacando, cara Parecendo em Pânico sim Ex da A24 Principalmente ex E eu fui criando mais apreço pela atriz Porque ela consegue nos entregar ótimas atuações Ela é uma baita de uma atriz Aproveitando junto no elenco que a gente tem a Caterine... 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 Meu Deus Caterine Zeta Jones Trava a língua o nome dessa mulher Que pra mim é a eterna Helena lá de Zorro Junto com o Antônio Bandeiras Como o Gomes Adams nós temos o Luis Guzman Que fez A Hora do Rango E mais um monte de filme que eu desconheço bastante E pra completar a família temos a Isaac Ordonez Fazendo o Puxley Adams O irmãozinho da Vandinha E claro que o elenco não para por aí Nós temos um destaque aqui A Grand Online Christie Que faz a Larissa aqui em Vandinha Mas ela também faz Lucifer em Sandman E a Brian em Game of Thrones Não tem como não lembrar dela Mas claro que ainda vai aparecer o tio Fester O tio Chico Dependendo em que episódio tu parou Feito pelo Fred Armisen Tem o Tropeço Feito pelo George Bursey E vai ter o Mãozinha também né Que eu não sei quem é que fez Claro que nós temos vários outros nomes Mas não vou ficar tocando que o nome de todo mundo é elenco Porque é muita gente Só dá um Google aí se tu quiser mais informações Sendo uma produção dirigida por Tim Burton Então a gente já sabe mais ou menos o que esperar né Aquele tom sombrio Um tom um pouquinho mais leve Aquele estilo de produção que a gente tá acostumado a ver Quando se trata de Tim Burton Algumas curiosidades aqui sobre a produção É que o Tropeço Que é né O motorista ali da família É muito alto né Uma coisa que eles fizeram foi rebaixar o carro do lado dele Pra fazer ele parecer ser maior E até na verdade Eu não sei se foi um erro ali da produção Ou algo assim Mas tem um momento Que dá pra ver os pés dele Ele tá tipo com uma plataforma Não sei se era pra ter aparecido lá ou não Os figurinos aqui da produção Tá tudo muito legal Tá tudo muito abrangente E um figurino que chama bastante a atenção Foi o figurino utilizado pela personagem da Gwendolyn A diretora Wenz Que não dá pra deixar passar Que esse figurino aqui foi inspirado Na personagem Melanie Feita pela T.P. Adam Lá dos filmes de Os Pássaros De 63 de Hitchcock Dá pra ver que temos muitas localizações nessa série E não é à toa que foi gravado em 70 locais diferentes Algo que eu não sei se tu notou Mas Christina Ricci Era a vandinha da família Adams lá de 1991 Tá aqui nessa série Só que ela tá um pouquinho diferente Tá com um cabelão ruivo E um óculos Fazendo a professora Tornhill Durante a série tu vai vendo A vandinha tocando o violoncelo Praticando esgrima Dando umas piruetas Não, ela não é um ninja Ela não é esse tipo de coisa Mas tô assistindo tu vai entender Ela pratica arco e flash também E não é à toa que a própria atriz A Jenny Ortega Teve que fazer aulas pra isso Tipo, tudo ali foi ela mesmo que fez Mas bom, a atmosfera da série ali Tá bem bacana Tu sente aquela nostalgia da família Adams Tu sente falta de algumas coisas Pelo menos até aonde eu assisti Um personagem que tá me fazendo falta O primo It Que era aquele bem cabeludão, sabe? Não sei se vai ter aqui O mãozinha é pura nostalgia Até hoje eu não sei como é que ele enxerga Mas tudo bem Uma coisa que foi comentado bastante De forma negativa Foi o ator escolhido pra fazer o Gomes Porque quem tá acostumado com a família Adams O Gomes é um cara bonitão, né? Charmoso e tudo mais E aqui ele é um cara que não é tão atraente Só que vocês tem que estar ligado Que isso aqui não é baseado naquilo lá Se eu não me engano é baseado em um quadrinho antigo Da família Adams Onde o Gomes Adams Ele não é tão atraente mesmo Mas uma coisa que eles mantiveram aqui É a relação do casal, né? Que os dois são bem apaixonados sempre Tem aquele negócio, aquele fogo ali entre os dois Isso eu achei bem legal Mas enfim, tô falando demais aqui Vale a pena tu começar a assistir Vandinha Spin-Off da família Adams Olha, ele tem seu lado bom e seu lado ruim Já que eu tô falando coisas boas aqui da série Já vou falar direto algo que tá me incomodando Eu tô gostando da série Tá sendo bem legal Eu tô ficando com vontade de continuar assistindo Tem um mistério ali que ronda a escola, né? Os alunos E até a própria família da Vandinha Só que acho, eu acho Pra mim Que essa série ela poderia ser um mais 17 No mínimo, cara Porque tem muitas cenas aqui Que seriam muito bacanas Se fosse mais puxado por Sabrina Sabe? Se tu já assistiu Sabrina Tu lembra que tinha bastante cenas sangrentas Bastantes cenas de abrindo o corpo Alguma coisa assim Eu acho que poderia ter um pouquinho mais disso Que nem a cena da piscina Que a Vandinha joga as piranhas lá Cara, poderia ter sido uma cena muito top De as piranhas comendo os caras Um monte de sangue ali na piscina e tudo Poderia ter sido muito top Tem uma cena que um monstro devora uma pessoa Arranca pedaço de uma pessoa Poderia, se fosse um mais 16 Pelo menos Poderia ter mostrado um pouco mais ali Sabe? Faltou mais detalhe nessas partes Mas como essa é uma série 12 anos Então, né? Não pode ser mostrado isso Eu acho que se tivesse sido mais puxado Pro lado da Sabrina Algo mais sangrento Algo mais adulto assim, sabe? Eu acho que poderia estar sendo e ser uma série muito melhor Chamaria mais atenção, eu acredito E deixaria as coisas mais interessantes Pela própria temática ali da série, né? Ainda eu não senti algo como se fosse um... Algo adolescente, sabe? Ainda eu não senti isso Tem pessoas comentando que essa série vai puxando pra esse lado Eu não posso ainda concordar com isso Mas enfim, eu tô gostando de Vandinha Tá sendo muito bacana Eu acredito que tu vai gostar sim Mesmo tu conhecendo Familiadas Mesmo tu não conhecendo Dá uma chance, eu acredito que tu pode começar a assistir Eu acho que tu coloca no topo da lista ainda No ano 1899 E após essa, começa a assistir Vandinha Ou assiste as duas ao mesmo tempo Não tem problema E se tu não assistiu meus outros vídeos Estão aqui do ladinho Tu pode assistir, fica à vontade aí Tem bastante coisa legal Tô com bastante coisa pra trazer ainda pra vocês Deixa tua inscrição aqui embaixo Dá um like Ativa as notificações Eu vou ficando por aqui Grande abraço E até mais Tchau